Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 O que foi? O que foi? O que foi? O que está acontecendo? O que está acontecendo aí? O que foi? O que foi? É bom pra criar fogo, não sei. ir queimando tia? olha aqui debaixo não quero que queima tudo bem, mas não é bom te ir tirando daqui levando para um lugar e já ir queimando mas ele não pode ele não pode pegar peso ele pode ribar o braço assim o fio escapona ele pode fazer coisa que abaixa o braço e leve né é de 5 quilos abaixo porque a manga não está boa essa manga estava aqui ontem a tarde aqui ó deve estar bom já velho nada dá para comer sim, só está murchinho não tem ninguém não tem ninguém até eu abrir não tem ninguém na hora que eu abri eu vou ver se não tem ninguém tem eu pego isso aí é bom levar a madalena depois né para dar para a dona nele plantar lá será que a dona nele vai querer plantar? tem bastante ali ó depois pega ali mais ó é bem tem uns 10 depois eu pego aqui ó aqui ó mas aqui tem muita pedrinha pequena hein essa pedra essa aqui ó essa pedra esse vizinho ali quando o homem comprou a chácara ele pegou para o vizinho para carregar essas pedras e põe tudo aqui é? é era tudo lá de cima aqui era uma terra de galinha aí ele carregou as pedras e põe tudo aqui para cá mas então essa terra de galinha porque deve ter o lá embaixo? deve ter foi carregada de lá ele falou que carregou tudo essas pedras e põe aqui mas dá para tirar daqui e colocar onde? fazer concreto? se eu fosse usar aqui tem um tratorzinho do homem tem uma lâmina dá para tirar assim de uma vez e levar para lá e a caçamba carregar uhum mas se espere porque ele não vai é tem um tratorzinho tem bastante pés de igreiroba aqui ainda hein tia sim você tá pegando aí nega? tá foi foi não Quem te ensinou isso? Isso, minha irmã deve direto. Que isso aí? Olha o que estava aqui no chão, tia. A ponta que vai na mangueira. Está boazinha. Ah, pessoal, acho que caiu o que ninguém viu. Acabei achando. Ou melhor, encontrando. Ele não foi achar, porque está aqui dentro do quintal. Não está perdido. Agora eu vou colocar na ponta da mangueira, lá para o tio. Vou desligar aqui então, preto. Estamos aqui pegando essas folhas aqui. Cadê essa que você juntou? De amora. Está ali nessa sacola aí. Aí a tia ensinou a gente a colocar no sol. E depois que ela estiver bem sequinha. Primeiro vai lavar bem. Não, não lava não. Não lava não? Não. É desse jeito aqui mesmo. Aí pega elas. E faz o pó, sabe? Mas primeiro nós estamos juntando aqui só. Depois a gente vai pegar, vai levar ali para cima. Para dar uma limpada. Para dar uma limpada nelas. Para fazer o pó. Porque ela... A função dela é melhor do que o outro medicamento lá. O medicamento... Para dar uma limpada nelas. Não faz consequência. Essa aqui não. Não faz consequência. Essa aqui não. É desse pé de amora. O pé aqui quebrou. Quebrou e caiu para cá, né? Ele apodreceu, mas ele... Não, morreu já. Ah, esse morreu. Não, morreu não. Olha lá. Engraçado que ele não morreu. Achei que tinha morrido. Olha ali. Tem broto ali. Naquela parte de lá ele está passando vida. É. Quantas sacolas? Três? Três. Três sacolas. Está demais. Isso aqui está demais. Deixa eu só dar uma limpada ali. Gente, o ser humano às vezes tem uma preguiça aqui. Olha. Olha só. O cupim... Ele sobe por esse caminhozinho aqui. Vocês estão vendo? Olha. Aqui não tem cupim mais, tá? Por isso que eu estou fazendo isso. Aí ele sobe. Eu não sei quantos cupins são, por assim dizer, utilizados para trazer o produto para fazer isso aqui. Imagina se o ser humano fosse fazer isso aqui e tivesse que trazer... Grão por grão de terra para subir aqui e fazer isso, ó. Mas o ser humano faz... Faz, não é? Faz quando se reúne e faz mesmo. Mas tem nem que ter uma preguiça... E olha só o que eu encontrei aqui, ó. Uma colônia de formigas. E essas formigas, quando elas pegam a gente... Ainda bem que eu vi antes. Chega a causar até febre. E tanto que dói. Ó. Tem uma borboleta ali. Ó. Essas aqui, ó. Quando eu pego o ser humano, já tomei picada delas uma vez, cortando o capim. E eu não vi. Tomei a picada de uma delas. Isso dói que... Brincadeira, viu? Eu não tinha visto, mas agora... O que eu vi é melhor deixar quieto. Agora que nós pegamos as folhas... Desse pé de amora... Vou pegar umas guairobas ali que eu quero levar... Lá pra... Pra minha cidade e também... Doar pra quem quer plantar um. As araras vêm aqui, ó. Os macaquinhos também vêm, viu? Não é só arara, não. Ó. As araras vêm. Os macaquinhos vêm. E... Olha como é que eles começam a comer, tá vendo? Tem bastante. Vou separar aqui, porque quando a madalena vier... Eu vou... Colocar na sacolinha. Nós estávamos... Na beira daquele rio lá. Lá já tem macaúba. É... Macaúba não. É... Acho que é em baúba. E agora? Agora é pronto. Agora deu branco. Aquele fruto grandão lá que os macacos estavam comendo também. Já na uba. Ah, sei lá. Tem tanta coisa uba, uba, uba... Que até eu estou perdido. E essa beiroba aqui... Eu peguei aqui a dia ali. Vocês viram comendo com a madalena, né? Eu vou juntar ali. Tem um lugarzinho ali ruim para gravar. Eu vou juntar ali. Depois eu pego aqui. Coloco tudo em uma sacola. Ah, é bom levar. Qualquer jeito que você pegar elas é bom levar. Ó. Essas daqui eu acho que são as melhores, ó. Tá jogando. Tá gravando? Tô gravando. Tu és fiel. Não quero ficar no sol, não. Não quero que tu presta não. Tem mais, ó. Debaixo dessas folhinhas aqui que tem bastante. Que cara do alto. Tudo com os bichinhos comendo, né? Arara, macaco. É. Isso até é fresco, ó. Capagai. Ó, essa noite já vieram aqui, ó. Ou essa manhã. A tia falou que isso aí é gostoso, né? Chupou hoje cedo. É o que eu tô falando. A tia falou que é gostoso esse fruto aí. Por isso que eles vêm pra cá, pra se alimentar. Pegar uns mais secos esse fruto aí. Tá bom, Índia? Índia Boró. Tá parecendo Índia Boró. Não, um pé de... Ó. A favaca aqui, ó. Sim, ó. É, tem bastante lá. Esse é bom pra quebrar e comer a castanha. Então. Vai querer comer a castanha mais hoje? Pra quebrar isso. A gente quebra. Gente, pensa no sal ardido. Eu tô de melha. Não sei o que a areia daqui é tão... Tão arenosa. A areia é tão arenosa que fica areado. Nosso pé fica areado. Aqui, ó. Dá uma olhada só quantos pés aqui, ó. Gueroba. E num pedacinho de terra da minha tia só, hein. Bem, quer levar umas folhinhas já pra noite fazer chá? Já pegou. Já pegou? Já. Se quiser levar pra desidratar. Pois pega, então. Quando for pegar pra desidratar, tem que pegar e deixar. No sol, é isso? Na sombra, né? No sol, se você levar pra uma mistrada. Aí eu vou querer tomar, não tem, né? Eu vou pegar. Aí eu vou querer tomar, não tem. Aí eu falo, ah, por que que eu não peguei? Vai tirar o galho? Dá pra acelerar o processo, não foi, não sabia? Dá? Sabia, não. Deiroba e favacão. Sabia que tem bastante. E ele tá cheio de semente, hein? Tá. Tá bom, né? Bom. Um ramalhete pra você. Ai, que gracinha. Dos namorados. Ah, só porque hoje é dia dos namorados? Dá pra mim. Então dá um ramalhetom pra você também, ó. Tampa até teu rosto, ó. Aí, agora sim. Agora tem um ramalhete. Dia dos namorados. Delícia dos namorados. Delícia dos namorados. Estamos gravando hoje dia dos namorados. Dia 12 de junho. Você sujou a sua roupa, viu? Sujou? Sujou. Aqui, ó. Eu vou ver se eu acho mais maracujá ali, bem. Isso tá bem seco. Bom pra tirar semente. Verdade mesmo. Olha só. Passarinho passou bem perto da gente. Olha quanto fica duro. É. Que grito seca. Então? Tá vendo? Não tô vendo não. Vou ver aqui pra dentro se tem alguma coisa. Hum, hum, hum. Ah, no alto tem lá no pete. Porque tem um enroscado lá. Eu olho aqui por baixo. Os que caem eu vou lá e pego. Mas dá um suco gostoso. Aqui nós já pegamos a maior parte também dos que caíram. Ó, meu tio pegou, limpou aqui tudo. Agora tá ali sentadinho. Fechou. 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 Sua meia que um dia era branca vai ficar vermelha. Vou deixar aqui em cima. Ela colocou aí junto com o seu. Não, mas isso aí foi o que eu colhi nas colheitas agora. Bom, aqui tá a colheita de hoje. É bom levar essa sementinha pra doar. Tem mais aqui que eu tinha deixado. Ah, é, na parte da manhã. Eu vou ali primeiro. Então aqui estão as folhas da amora. Já estou separando isso aqui pra gente levar na viagem. É, alfavaca. E aqui dentro temos coquinhos. Veiroba. Veiroba. Guabiroba. Guabiroba. Acorda, rapaz. Já fiz aqui o chazinho da folha da amora. Já esfriei um pouquinho, ó. E vou tomar. Bora lá, gente. Tomar chá de folha de amora. 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 A CIDADE NO BRASIL